Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e este é o vídeo sobre os livros que eu li nos meses de setembro e outubro de 2023. Se você acompanha o Literatami, você já sabe que eu gosto muito desses vídeos, embora eles sejam, pra mim, um desafio, porque eu costumo sempre gravar com roteirinho, e esses vídeos de leituras do mês eu faço espontaneamente, então, às vezes eu acabo esquecendo de comentar uma coisa ou outra, eu trago alguma informação equivocada e preciso dar uma corrigida. Apesar disso, eu gosto muito de revisitar as minhas leituras e de poder indicar pra vocês com, assim, mini-resenhas, tudo muito rapidinho, algumas das leituras, né, que eu tenho feito durante o ano. E aí, no último vídeo que eu gravei de leituras do mês, alguém comentou assim, como pode ler tantos livros em um mês só? E eu costumo sempre falar isso nos vídeos de leituras do mês, mas acho que nesse último vídeo eu devo ter me esquecido. E eu trabalho com isso, né, gente? Então, assim, eu dedico, sei lá, no mínimo 75% do meu dia pra leitura, para os livros, então é natural que eu leia mais do que outras pessoas que não trabalham com literatura, que leem quando tem um tempo pra isso, né? Eu não, eu dedico a maior parte da minha vida à leitura, eu tenho bastante tempo pra dedicar à leitura, eu faço isso profissionalmente, então, por isso que eu consigo ler vários livros por mês, isso não é mérito, não me faz melhor que ninguém, tá? Só tô explicando, porque às vezes é uma questão que mais de uma pessoa se faz, né? Mas vamos lá, então, que dessa vez eu juntei dois meses de leitura e eu li muita coisa. Vou começar falando com vocês de Torrente, da Vanessa Malagó, que, na verdade, foi uma releitura, porque eu já tinha lido este livro pra escrever a orelha dele. Na verdade, eu fiz a leitura crítica e depois escrevi a orelha, e depois fiz, então, essa releitura pra falar com vocês sobre Torrente, que é o primeiro romance da Vanessa Malagó, que saiu nessa edição muito linda da editora Patois, e que vai falar sobre o amor. Ele vai trazer alguns casais protagonistas que têm configurações amorosas distintas, então, tem um casal que já tá junto há muitos anos, outro casal que tá começando a acontecer no presente da narrativa, mais um casal que tá pensando ali em abrir o relacionamento, e, na verdade, em se tornar um trisal. E todas essas histórias vão se costurando, unindo-se umas às outras, de uma maneira muito fluida, como torrente mesmo, com toda a liberdade da água, que é um elemento importante aqui dentro. e eu gosto muito desse livro, já fiz um vídeo pra ele aqui no canal, então, se você quiser saber mais, se você estiver buscando uma leitura que fale sobre relações amorosas do contexto contemporâneo, recomendo que você assista ao vídeo e conheça mais de Torrente, da Vanessa Malagó, que é uma autora que nasceu aqui em São Paulo e atualmente vive em Campinas, e eu espero muito que este seja só o primeiro de vários romances que a Vanessa escreva. Em seguida, eu li Relicário de Cuspes, do Leonardo Valente, que é um livro publicado pela editora Besouros Abistêmios, uma editora independente, super recente, que tem todo um trabalho com projetos sociais envolvidos, assim, na venda dos livros. Vale muito, muito conhecer o trabalho da Besouros Abistêmios. E esse livro aqui, gente, eu não sei se vocês conhecem o romance anterior do Leonardo Valente, que é o Criogenia de Dê, ou Manifesto de Prazeres Perdidos, que eu já trouxe aqui pro canal, então tem um vídeo com o Leonardo falando sobre o romance anterior, que já era, assim, putz, muito transgressor e muito desafiador, assim, é uma leitura desafiadora. E aqui neste livro ele consegue, talvez, fazer isso crescer, assim, o desafio crescer, e toda a carga poética, lírica, enfim. Tudo aqui neste livro é muito Leonardo Valente, então ele vai trazer pra gente um protagonista, que é o Carino, que, de repente, por uma crise de pânico, se vê levado a enfrentar muitas violências que ele sofreu quando era criança, e que ele foi escamoteando, que ele foi recalcando, só que agora estão transbordando, ele não pode mais deixar de olhar pra elas, de falar sobre elas, de nomeá-las, nomear essas violências e os agentes dessa violência. E esse é um livro que, pra falar dessa questão, vai trabalhar muito com o inconsciente do personagem, e com isso vai trazer uma abordagem surrealista impressionante, então, tem muitos símbolos aqui, lisérgicos, que se repetem, que tem uma carga de significação exclusiva aqui dentro da narrativa, enfim, é um projeto, realmente é como se você mergulhasse numa tela surrealista, lendo este livro. E eu tive o grande prazer de conversar com o Leonardo, quando ele esteve aqui em São Paulo, porque o Léo, ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, ele mora lá, ele já tem outros livros publicados, o Criogenia já foi traduzido pra vários idiomas, já virou peça de teatro, enfim. Então, um baita sucesso, eu imagino que este novo livro também vai seguir essa mesma trajetória de sucesso. Mas eu tive o prazer, então, de falar com o Léo sobre o livro, a entrevista já tá aqui no canal, e eu também escrevi sobre ele lá no site do Literatami. Eu espero que este texto seja a volta dos textos do site, porque eu tenho gostado muito mais, já tenho um bom tempo de escrever, até mais do que de gravar vídeos, então eu quero muito voltar com o site, eu quero, inclusive, se vocês quiserem me dizer aí o que vocês acham, eu aceito sempre as sugestões de vocês. Mas fica aí a recomendação de uma leitura muito diferente, muito singular, e se você quiser saber mais, assista ao vídeo e lê o texto sobre ele. Eu aproveitei o mês de setembro também pra sanar que tal uma dívida que eu tinha comigo mesma de algumas obras literárias, porque, mesmo lendo pra caramba, eu não li tudo, obviamente, e tem muita coisa, assim, que eu não posso morrer sem ler, sabe? E aí, neste mês de setembro, eu acabei lendo dois destes livros, o primeiro deles foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, eu ainda não tinha lido esse livro. A Clarice é uma autora, eu sou completamente tomada por Clarice Lispector, apaixonada, faço parte dessa turma, só que eu não tenho emocional pra ler muita Clarice de uma vez, então eu vou lendo Clarice bem aos poucos, com espaço ali de ano, entre uma leitura e outra. E agora eu peguei A Hora da Estrela, então, nessa edição espetacular, que é uma edição comemorativa, com manuscritos e ensaios inéditos, que saiu pela editora Roco, então aqui tem tipo um facsímile do escrito da Hora da Estrela na letra da Clarice, aqui na capa, que é capa dura, tudo aquilo bem bonitão, como a gente gosta, né? E, gente, o que dizer da Hora da Estrela, sabe? Que difícil. Eu imagino que vocês conheçam esse livro, é um dos mais lidos, mais conhecidos da Clarice Lispector, né? E ele vai contar pra gente a história da Macabea, que é uma mulher alagoana que vem morar em São Paulo e vai trabalhar. Tem uma existência muito dura aqui na cidade de São Paulo. E esse é um livro, cara, é absurdo, né? O que é essa Clarice Lispector? Ela cria um narrador aqui, que é um narrador homem, que vai acompanhando de pertinho essa história da Macabea. E é um livro muito emocionante, é um livro que fala tanto do Brasil e ao mesmo tempo tem uma perspectiva, uma dimensão subjetiva, na verdade, tão forte. Eu não queria falar potente, porque eu acho que é uma palavra que já tá tão, né? Já foi tão usada. Mas, enfim, Clarice. Clarice Lispector, meu Deus do céu. Quem sabe um dia, gente, eu venho falar sobre Clarice aqui no canal. Só sei que leiam, gente. Vocês não leram ainda. Leiam Hora da Estrela. É espetacular. Assim como o outro livro que eu também tinha que já ter lido faz tempo, mas agora sanei, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada da Carolina Maria Jesus. Eu ainda não tinha lido, gente, Quarto de Despejo. E agora eu li. É mais maravilhoso do que eu imaginava, assim. Eu já ouvi muitas pessoas falando, já li muito sobre Quarto de Despejo e ainda não tinha tido a oportunidade de lê-lo. E a Carolina Maria Jesus, então, foi uma mulher negra aqui em São Paulo, que era catadora de papel. E ela vai, nesse livro aqui, ela vai narrar muito desse período da vida antes de ser publicada, né? Porque aí ela já escrevia, inclusive, esse livro foi escrito nessa fase em que ela tinha que catar papel pra não morrer de fome e morava na favela do Canindé, aqui em São Paulo. E a gente vai acompanhando em formas de diário mesmo, né? Tem as entradas de diário aqui da Carolina. Esse dia-a-dia tão sofrido dela, né? E ela é uma pessoa, assim, ela é uma autora muito consciente da realidade social em que ela tá inserida, com muita força de sobreviver a isso tudo, sabe? As dificuldades pelas quais ela passa, assim. Então, ela tem um texto que é muito realista e contundente e revoltante. A gente se revolta junto com ela. Enfim, Carolina Maria Jesus. Gente, eu quero muito agora ler os outros livros dela. Eu tô aqui com os outros livros de quando ela já tá na casa de alvenaria, eu acho que é o próprio título do livro. E certamente também falaremos sobre Carolina Maria Jesus aqui no Literatame em breve. Eu vou pensar em projetos, assim, pra trazer autoras como a Carolina, como a Clarice, pra tentar fazer algo parecido com o que eu fiz, sei lá, com a Lígia, com o Fagundus Teles, com o Guimarães Rosa. Vamos ver. Vamos ver o que que sai daí. Mas, assim, nunca é tarde, tá, gente? Você aí, como eu, também ainda não leu Quarto de Despejo ou Hora da Estela, leia que você não vai se arrepender. É muito melhor do que a gente pode imaginar ouvindo falar, que já é muito bom, né? Depois eu voltei à literatura brasileira contemporânea e li Mata Doce, um romance da Luciana Aparecida, que saiu agora pela Editora Alfaguara, numa edição linda que tem aqui um relevo aqui na capa. Gente, tá um capricho essa edição pra um livro que é muito gostoso de ler. Ele chegou aqui pra mim junto com uma cartinha e as cartas têm tudo a ver aqui com a narrativa, porque esse livro ele vai contar pra gente a história de uma protagonista chamada Maria Tereza, que ela vive com as suas mães num casarão super antigo, assim, numa região que a gente entende como um vilarejo, assim, no interior da Bahia. E essa, no início da narrativa, a Maria Tereza assume a função de matadora de bois. E aí, a gente vai entendendo conforme o livro avança por que ela tomou essa decisão. Ela, que era tão delicada, que escrevia cartas para os habitantes do vilarejo ali enviarem aos seus parentes, enfim, porque a maioria ali era analfabeta. E ela aprende a ler, a escrever e tal. Por que que ela tomou essa decisão de se tornar uma matadora de gado, né? E aí, vem toda a força da Luciana Aparecida, essa força narrativa mesmo, esse domínio da palavra pra trazer pra gente a história de vários personagens que atuam ali naquele lugar, esse vilarejo que é chamado Mata Doce. E também é um livro que fala muito do Brasil a partir das suas personagens. É um livro muito plural, que tem toda uma diversidade incluída com muita importância para os rumos da história. Então, é muito gostosa essa leitura. É uma prosa... É aquele tipo de livro, você começa a ler e não quer terminar enquanto você não sabe o que vai acontecer com cada um dos personagens, sabe? E eu conversei com a Luciana Aparecida para o podcast da Companhia das Letras. Eu acho que a entrevista ainda não saiu, mas deve sair em breve no quadro Prata da Casa, da Companhia das Letras. Então... Ai, muito gostoso, gente. Ouçam a conversa porque a Luciana Aparecida é ótima e leiam Mata Doce. Depois eu li Literatura Italiana para o Clube de Ficção Contemporânea do Literatame. Vou deixar aqui um card para você que não sabe do clube ainda e quiser saber, quiser participar com a gente dos encontros. Assista ao vídeo aí para ter mais informações. E o livro de setembro foi Cara a Paz da Lisa Ginsberg que é uma autora italiana que é a neta da Natalia Ginsberg e ela foi publicada aqui no Brasil pela editora Nós com tradução da Francesca Cricelli e eu achei maravilhosa essa imagem de capa aqui da edição da Nós. E esse livro vai contar a história de duas irmãs duas irmãs que foram abandonadas pela mãe quando ainda eram crianças e elas passam a ser criadas pelo pai. e aí quem vai narrar para a gente é a Madalena que é a irmã mais velha ela vai ter esse relato em primeira pessoa que é muito focada na relação que ela tem com a irmã e também com a mãe mas principalmente com a irmã com quem ela tem um relacionamento quase simbiótico sabe elas são muito diferentes uma da outra praticamente opostas mas elas estão sempre juntas e aí a formação do eu de uma tem tudo a ver com a formação do eu da outra enfim é um livro que tem uma premissa muito interessante mas eu senti que ele deixou a desejar em vários pontos a gente todos nós concordamos quanto a isso no clube no encontro do clube do literatame eu acho que ele tem pontos altos assim que devem ser considerados mas também tem algumas inconsistências que não tem como passar batido por elas na leitura e eu quero gravar um vídeo sobre esse livro então eu acho melhor deixar para falar melhor com mais detalhes sobre ele num vídeo separado de toda forma eu não acho que seja uma leitura que não deve ser feita assim de jeito algum eu acho que tem umas coisas aqui que pelo menos para mim assim talvez até de modo surpreendente ficaram sabe depois assim da leitura eu ainda vou recebendo algumas cenas cores descrições mas a gente vai conversar sobre esse livro com mais profundidade com atenção que ele merece e assim eu quero ler mais coisas da Lisa Ginsburg isso é um fato e para poder também tirar uma conclusão acerca da sua obra mas eu gostei muito dessa publicação assim da editora nós e acho que o trabalho editorial feito para o livro foi bem bonito em seguida e aqui eu acho que a gente já entrou em outubro já não sei mas em seguida eu li As Pequenas Chances da Natália Timerman que é uma autora que eu acompanho desde a primeira publicação aqui no canal tem uma entrevista com a Natália de 2017 talvez 17, 18 sobre o Desterros e Histórias de Hospital e Prisão que é o primeiro livro da Natália que eu amo de paixão eu gosto muito desse livro acho ótimo e depois a gente já li os outros livros da Natália tem texto lá no site para Copa Vazio enfim e aí eu li As Pequenas Chances na verdade eu já leria de qualquer forma eu leria mas eu li agora porque eu fui mediar uma conversa com a autora lá em Curitiba que foi na Semana Literária do Sesc que foi muito legal então a gente foi para lá e eu pude conversar com a Natália sobre autoficção ou escritas de si na literatura contemporânea tendo como base este livro aqui que é o seu romance mais recente que saiu pela editora Todavia que é uma autoficção então aqui a Natália vai escrever sobre a morte do pai dela e gente eu tive que parar para chorar umas 4, 5 vezes assim com esse livro eu falei isso para a Natália meu Deus o que você fez comigo porque eu sentia como se meu pai tivesse morrido foi horrível mas foi maravilhoso acho que vocês que leem vão entender o que eu estou querendo dizer mas eu gosto muito da construção além, né claro, da prosa emocionante muito bem escrita e tudo mais eu gosto muito da construção do livro das divisões que ele segue então a gente vai ter uma primeira uma segunda uma terceira parte e um epílogo e aí na primeira parte quem vai narrar é a própria Natália falando assim da experiência dela mesmo é claro que a gente sabe que há uma diferença entre narrador e autor e tal mas o barato da autoficção é realmente essa mistura né então quando eu disser a Natália vocês aí escolhem de quem eu estou falando mas ela vai falar bastante assim do próprio velório dos momentos que antecederam a perda que o pai dela ficou doente então a morte não foi tanto assim uma surpresa mas é uma dor de toda forma e ai é muito bonito muito bonito como ela descreve isso tudo esse processo todo a segunda parte é maravilhosa também que ela vai trazer pra gente a experiência da irmã ainda é a mesma narradora mas ela vai acompanhar bastante a irmã da Natália que tinha uma relação muito forte com esse pai só que ela trabalhava como engenheira naval e quando o pai estava prestes a morrer ela estava em outro país lá super longe precisou correr assim contra o tempo pra talvez chegar a tempo de falar com o pai uma última vez então é um outro aperto no peito isso aqui meu Deus do céu e a terceira parte é uma parte muito interessante em que a Natália vai atrás das suas origens judias judaicas então ela viaja de volta pra Ucrânia se eu não me engano eu não sei se ela passa só por um país mas enfim ela volta a Romênia e vai fazendo assim o caminho que talvez a família dela tenha feito pra fugir do holocausto então tem muita informação é uma terceira parte que é muito distinta das duas primeiras e eu acho que isso se justifica eu ouvi algumas pessoas falando ah eu não gostei muito dessa terceira parte porque ela é muito distoa muito e tal vamos conversar sobre isso depois tá eu acho que eu vou vou ver se eu gravo um vídeo ou se eu escrevo sobre o livro eu só sei que ai gostei muito dessa leitura e é assim né gente meu juízo eu chorei muito com esse livro então é difícil falar sem trazer muita subjetividade né sobre a leitura mas se servir pra vocês como um bom juízo eu adorei adorei essa leitura e eu acho que essa edição também ficou muito linda da editora Todavia em seguida a convite da editora Alfaguara eu li a Fabiane Guimarães que é uma autora que ela publicou primeiro o Apaga a Luz Se For Chorar e ai quando ela publicou eu já fiquei com muita vontade de ler mas escolhas né gente a gente tem que escolher o que ler porque infelizmente não vai dar pra ler tudo triste mas é verdade e ai acabei não lendo quando o livro saiu mas ai a Alfaguara me convidou pra ler o Como Se Fosse Um Monstro e ai eu aproveitei a ocasião então e já li os dois este primeiro romance eu li na verdade ao contrário eu li o primeiro segundo depois o primeiro mas não tem problema algum porque eles são livros independentes o Apaga a Luz Se For Chorar vai trazer a história duas histórias na verdade de dois protagonistas que são veterinários então a gente vai ter uma protagonista que acaba de perder os pais o pai e a mãe dela morrem ao mesmo tempo a noite a causa da morte é dada ali como algo natural e tal mas ela desconfia de que os pais tenham sido assassinados e ai uma segunda um segundo fio narrativo essa primeira parte é narrada em primeira pessoa esse segundo fio narrativo já é narrado em terceira pessoa e vai trazer um outro veterinário mais ou menos da mesma idade que é a primeira protagonista que é pai solo de uma criança com deficiência e tá ali na luta pra conseguir pagar pelo tratamento do filho então a gente vai acompanhando essas duas esses dois mistérios porque a Fabiane tem isso nos livros ela é jornalista de formação então ela tem uma escrita muito objetiva muito direta muito limpa o que é ótimo pra gente ir devorando assim as histórias mas ela também gosta de um mistério então os dois livros tem ali uma dose de mistério que nos deixam ainda mais presos ao que tá acontecendo então a gente vai acompanhando essas duas trajetórias até que em determinado momento e de forma pra mim surpreendente essas duas narrativas se encontram gostei muito dessa leitura assim como também gostei muito do Como Se Fosse um Monstro Como Se Fosse um Monstro este aqui vai trazer uma protagonista que por muitos anos trabalhou atuou como barriga de aluguel em certo momento ali o pessoal ficou sabendo disso mas ela sempre negou se negou a falar com a imprensa a dar qualquer depoimento e tal mas misteriosamente ela aceita falar com uma jornalista que vai ser também uma das protagonistas do livro que vai então pra esse interior de Goiás pra saber detalhes da história dessa mulher que era uma mulher muito pobre que viu ali na barriga de aluguel uma oportunidade de ascender economicamente e tudo mais e aí tem esse mistério também no meio da narrativa muito bem dosado muito bem encaminhado enfim eu realmente curti muito assim conhecer a literatura da Fabiane Guimarães e eu fiz um vídeo pra esses dois livros acho que foi o último vídeo que saiu aqui no canal então se você quiser saber mais recomendo que assista e conheça Fabiane Guimarães depois eu li um livro que certamente assim mudou a minha forma de ver o mundo então se eu fizesse novamente um daqueles vídeos sabe de eu fiz um vídeo uma vez de os livros da minha vida talvez esse aqui tivesse entre eles e é um livro de não ficção que é o 10 mitos sobre Israel do Ilan Pap com tradução do Bruno Cobalchini Matos que foi publicado pela editora Tabla a editora Tabla faz um trabalho magnífico de publicação de livros ali do do norte da África enfim eu amo a Tabla já falei da Tabla aqui várias vezes pra vocês publicam muitos autores libaneses sírios enfim eu sinto que a Tabla tem feito uma revolução mesmo no mercado editorial brasileiro e aí diante de tudo que vem acontecendo ali entre Palestina e Israel eu quis ir atrás de informações pra entender melhor tudo isso e foi quando eu peguei aqui da estante que eu já tinha esse livro aqui mas ainda não tinha lido 10 mitos sobre Israel o Ilan Pap ele é um judeu israelense que é um dos nomes mais importantes dos chamados novos historiadores que estudam a questão Palestina e neste livro ele vai pegar 10 mitos que as pessoas mais falam pra defender Israel falam acerca do conflito mesmo né e ele vai desmistificar isso tudo com muitas bases históricas fontes históricas ele estuda isso há muitos anos então é realmente um livro super rico e ao mesmo tempo muito didático então se você não sabe nada do que está acontecendo esse aqui é um excelente livro pra você começar a estudar a respeito então os mitos são os seguintes ele separa assim em três partes né a primeira parte são os mitos as falácias do passado a segunda parte são as falácias do presente e a terceira parte é olhando pro futuro então na primeira parte o que ele vai desmistificar são os seguintes mitos um a palestina era uma terra vazia dois os judeus eram um povo sem terra três sionismo é judaísmo quatro sionismo não é colonialismo cinco os palestinos deixaram sua pátria voluntariamente em 1948 e seis a guerra de junho de 67 foi uma guerra sem escolha das falácias do presente ele vai falar sete Israel é a única democracia do oriente médio oito as mitologias de Oslo e nove as mitologias de Gaza e aí ele termina olhando pro futuro com o mito dez que é a solução de dois estados é o único caminho a seguir é um livro maravilhoso maravilhoso pra gente ter uma dimensão pelo menos do que tá acontecendo sabe que não é uma coisa que começou mês passado semana passada na verdade tem muitos anos que isso vem ocorrendo e é muito importante pra gente dar nome às coisas sabe com segurança então cara foi sensacional eu tô pensando e depois que eu peguei pra ler esse livro eu tô lendo agora o Orientalismo do Eduardo Said eu tô pensando em gravar um vídeo indicando leituras sobre a Palestina então se vocês têm interesse digam aí embaixo nos comentários não tenho pressa pra isso porque eu quero ler os livros e estudar mesmo pra poder vir falar com vocês com alguma propriedade né mas se for do interesse sinalizem aí porque eu acho que é muito importante que a gente olhe pro que tá acontecendo e não deixe de falar sobre isso enfim é isso foi uma leitura sensacional e eu fico muito feliz com o trabalho da Tabla trazendo essas verdades pra gente depois voltei à literatura brasileira contemporânea pra qual eu sempre volto pra ler dois livros da Paula Fabio que é uma autora que eu gosto muito eu já tinha lido Bang Bang a Paulista que era o seu romance mais recente e aí eu peguei pra ler então os seus primeiros romances que já estavam aqui na minha estante há muitos anos e deu né chegou a hora de tirar como eu falei pra vocês de finalmente ler alguns livros que estão aqui há muito tempo então eu li O Desnorteio que foi o seu primeiro livro e Um Dia Toparei Comigo Eu Amo esse título O Desnorteio foi o livro com que a Paula ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura e assim com toda razão porque é um dos melhores livros brasileiros contemporâneos que eu li nos últimos tempos sem dúvidas ele vai trazer a história de uma família que é formada por três irmãos que viram pedintes na rua eles não chegam a ser pessoas em situação de rua porque eles tem um casebre mas é um casebre caindo aos pedaços mas eles se tornam pedintes e eles tem irmãs também e aí quem vai narrar pra gente é a filha de uma dessas irmãs que depois eu fui descobrir é a própria Paula né então a Paula realmente passou por isso na família e é um livro ai gente é emocionante é bem escrito é bem formulado sensacional isso aqui é sensacional e Um Dia Toparei Comigo também não fica atrás esse livro aí ele já é bem diferente na verdade assim em termos de temática principalmente ele vai trazer aqui um casal de mulheres que vai viajar então esse livro ele passa se esse daqui fica muito mais na cidade de São Paulo né onde tem o casebre e ali no interior também do estado esse aqui já viaja mais então ele passa por Barcelona passa por outros outros países e tem muitos outros personagens mas enfim eu não vou falar muito deles porque eu gravei uma entrevista com a Paula Fabri então a gente falou sobre esses livros falou sobre a sua obra adulta como um todo porque ela tem livros infantis também que eu ainda não li mas eu não vejo a hora de trazer pra vocês essa conversa porque a Paula é uma autora que eu recomendo muito assim com entusiasmo que vocês conheçam e logo logo tem romance dela saindo pela Companhia das Letras também esses daqui são publicados de forma independente por ela mas imagina espero que haverá novas edições aí pra que vocês possam adquirir mais facilmente mas já recomendo que conheçam Paula Fabri depois eu li dois livros de eu não sei como exatamente classificar deixa eu ver se eu pego aqui uma colinha da própria ficha catalográfica aqui da da editora porque é bom tá tá com uma HQ aqui são duas dois livros do Breno que é um artista aqui de São Paulo que foi publicado pela editora Elefante que é uma editora que eu gosto muito tem papo de editora aqui com a Elefante no canal e esses livros eles foram esse aqui principalmente Saudosa Vitamina D mas eu acho que os dois na verdade foram escritos na época da da pandemia mesmo contexto pandêmico que o Breno ia publicando essas espécies de não sei se não é tirinha gente eu acho que tem algum outro nome pra isso mas eu ainda tô aprendendo né entrando agora nesse eu tinha comentado com vocês que eu queria passar a ler mais quadrinhos e tal até porque eu tenho quadrinhos ótimos aqui e gosto de lê-los então passou da hora e aí eu comecei por esse daqui e eu assim cara que artista fantástica o Breno porque ele tem eles vocês estão vendo né são pouquinhas cada página é uma um desenho diferente esse aqui o Fito Isolante principalmente quase não tem palavras só que as críticas que ele tece aqui o humor que ele traz a lucidez assustadora com que ele desenha e representa tanto do nosso sentimento coletivo diante do bolsonarismo e da da pandemia e da loucura que foi o enclausuramento enfim tudo aquilo que vocês sabem as fake news etc e tal tá tudo aqui e é impressionante eu fiquei muito muito fã mesmo do do Breno acho que ele é um excelente artista quadrinista enfim não sei exatamente como nomear mas cara que ótimas leituras se você tá buscando sei lá uma leitura pra praia uma leitura pra esperar a hora da consulta sabe assim ótimas indicações até pro dia a dia sei lá parar uma dar uma pausa e ler algumas tirinhas Breno conheçam Breno ele é ótimo eu leio muita poesia né eu acho que se você acompanha o Literatame no Instagram você deve saber porque praticamente toda segunda-feira eu levo a leitura de um poema lá pro Instagram do Literatame nos últimos meses eu tenho postado com um pouco mais de intervalo também porque o mundo tá essa loucura que a gente tá vendo às vezes é difícil pensar em poesia né mas é aí mesmo que a gente tem que ir atrás da poesia enfim só que eu li um livro e geralmente quando eu leio assim poemas eu acabo lendo não leio o livro inteiro né vou lendo um ou outro poema assim de determinadas obras mas eu li aqui um livro inteiro que foi O Corpo de Laura da Laura Redfern Navarro que saiu pela editora Mocho e esse aqui foi um dos melhores projetos poéticos que eu acessei nos últimos tempos assim nesse livro a Laura Navarro vai trazer como personagem a Laura do Twin Peaks eu não assisti Twin Peaks né então eu imagino que por não ter assistido eu possa ter perdido alguma coisa não sei mas sem ter lido eu acho que é até legal trazer isso porque às vezes você não assistiu também enfim sem ter lido eu posso dizer que não há entrave algum não ter assistido a Twin Peaks não é um empecilho pra ler e entender e se encantar por o corpo de Laura porque aí vai rolar esse diálogo entre a Laura autora a Laura de Twin Peaks e a Laura eu lírico dos poemas e ela vai a intenção aqui desse projeto que eu falei em projeto porque há um projeto mesmo que tem essa intenção de vasculhar de investigar de fazer do corpo de Laura a matéria do poema e tudo que esse corpo já enfrentou na vida todas as violências assédios prazeres amores tudo que coisa mais linda que a Laura faz aqui ela vai essa edição da Mocho tá incrível tá muito bonita muito bem bem trabalhada assim e ela vai trazer fotografias da própria Laura autora no caso que dialogam diretamente com os poemas e aí se eu falei em corpo vejam só o corpo do poema mesmo na página sabe e assim a Laura é uma autora super jovem ela nasceu em 2000 gente e que talento sério de verdade eu fiquei muito impressionada por o corpo de Laura eu tenho aqui o livro anterior dela não sei se está dando pra ver daqui que é o Matrioshka que está ali na estante eu ainda não li mas a Laura tem um perfil no Instagram que é o Matrioshka Books em que ela fala sobre literatura ela divide um pouco dos seus próprios projetos de escrita e tal então cara conheçam de verdade que é uma poeta e olha que delícia é uma delícia né quando a gente lê um livro bom e foi o que eu senti aqui lendo esses poemas da Laura então se você gosta de poesia eu levei a leitura de um poema do livro lá pro Instagram do Literatame então pode ser um gostinho aí pra vocês mas é melhor ler o livro todo assim como um projeto mesmo realmente muito bom isso aqui e levou o Proac Proac de Literatame aí eu li também o Contos de uma História Só da Joyce Miranda Leão Martins que é uma publicação da editora Patuá eu gosto muito dessa capa tem tudo a ver com o livro e como o próprio título né sugere ele vai trazer várias histórias vários contos que juntos compõem uma mesma história que é a história de uma família passando também pelo período pandêmico uma família com sujeitos bastante característicos que assim que chamaram muita atenção nesse período da pandemia do bolsonarismo e tudo mais que são os negacionistas os propagadores de fake news os antivacina e tal numa família que não tem claro apenas essas pessoas mas que é muito afetada por esse tipo de comportamento né então cada um dos contos ele vai se aproximar mais de determinado personagem da família que os personagens não recebem nome aqui eles recebem epítetos que tem a ver com por exemplo o homem que vivia preso dentro de um filme porque era o pai da família que tinha Alzheimer e aí ele vivia repetindo o mesmo filme na cabeça e tal então eles tem muito essa carga né de personagem tipo e eu gravei já um vídeo sobre este livro então se você quiser saber mais sobre essa história vale a pena assistir e eu também li o tatuagem a tatuagem da Joyce Miranda Leão Martins a mesma autora que foi o seu livro anterior que é um livro infanto juvenil que levou o prêmio barco a vapor que é um prêmio muito legal de literatura infanto juvenil e a Joyce ela nasceu no Ceará ela é socióloga ela é cientista política então tem muito desse olhar sobre a sociedade sobre a história na sua literatura também inclusive nesse livro aqui porque ele vai trazer uma mistura muito interessante que ela une aqui a Alemanha e o Brasil a ditadura militar brasileira ao nazismo na Alemanha dentro de uma mesma família também eu acho muito legal como reconhecer assim esses traços característicos da obra da Joyce que estão essas explorações históricas a partir do familiar né eu gosto gosto muito disso e eu vou gravar um vídeo lá pro Instagram do Literatami lendo um trecho da tatuagem e logo logo deve sair eu vou escrever um pouco sobre ele também na na legenda pra apresentar pra vocês esse aqui saiu pela editora SM mas assistam ao vídeo que tem aqui no canal já sobre o conto de uma história só pra saber mais seguindo em literatura e história eu também li o motorista de Médici do Mário Rodrigues que saiu pela editora Oia que é uma editora recente do Nordeste que já tem alguns títulos de literatura brasileira contemporânea publicados super legais e o Mário Rodrigues levou o prêmio Sesc de literatura acho que foi em 2016 acho que sim isso e eu já tinha assistido a uma mesa do Mário Rodrigues no Farpa no Festival Arte da Palavra do Sesc e fiquei muito curiosa pra ler a literatura dele e assim não me arrependi de modo algum na verdade fiquei muito impressionada com o que ele faz aqui no Motorista de Médici porque o livro começa com a revelação de que o seu tio seu tio favorito foi um torturador durante a ditadura militar brasileira então a gente tá falando de uma autoficção que vai trazer a família Rodrigues aqui em cena esse tio que de fato existiu na vida do Mário Rodrigues e que ele vai ter que quebrar a imagem cristalizada idealizada que ele tinha desse tio que foi uma figura paterna inclusive na vida dele de quem ele nunca soube que foi torturador e aí pra fazer isso ele vai trazer as vozes inclusive das próprias vítimas do tio ele dedica o livro às vítimas da ditadura militar brasileira então é um livro que vai tratar dessa questão de modo muito direto muito é muito corajoso sabe de enfrentar cara a cara a verdade da sua própria família e a verdade não só da sua formação familiar mas da formação nacional mesmo do país né porque eu sinto que a gente falou muito pouco escreveu muito pouco em termos de ficção sobre o que foi a ditadura militar brasileira né por isso também que foi tão fácil para as pessoas há dois anos e até hoje negarem que a ditadura existiu né então a gente precisa elaborar isso discursivamente e quando isso acontece na literatura contemporânea pelo menos costuma vir de modo muito oblíquo nebuloso e tal o que o Mário não faz aqui de forma alguma ele é escancarado ele é gráfico inclusive quando fala dos porões da ditadura dos métodos de tortura e tudo mais e ele traz a voz de diferentes personagens históricos então a gente tem a Dilma falando aqui a gente tem o Coronel Brilhante Ustra a gente tem o próprio Médici que tá no título enfim sobre isso eu gravei um vídeo sobre o livro deve sair na próxima semana e eu vou falar também um pouco dessa questão de ser o que é ser um motorista de Médici e tal mas cara livraço de verdade assim gostei muito dessa leitura e eu recomendo que vocês assistam ao vídeo quando sair e conheçam a literatura de Mário Rodrigues Mário é professor de literatura e enfim escreveu já muita coisa e recomendo muito que vocês conheçam a obra dele e por fim mais ou menos importante eu terminei o mês de outubro lendo o livro de outubro do Clube de Ficção Contemporânea do Literatame que é o livro A Família que Devorou Seus Homens da Dmava Nus que é uma autora síria que foi publicada aqui no Brasil pela editora Tabla novamente com tradução da Safa Jubran e este livro ai gente foi um livro pra mim muito triste é um livro deixa eu primeiro começar pela sinopse né ele vai contar pra gente a história de uma família justamente que é formada apenas por mulheres basicamente por seis mulheres porque todos os homens da família foram morrendo por diversas situações ou por conta da guerra ou por doenças enfim uma família formada primordialmente por mulheres e a narradora que narra em primeira pessoa ela compra uma câmera pra registrar aquilo as histórias que a mãe dela conta sobre a família sobre o seu passado porque elas tiveram que sair forçosamente de Damasco foram pra Beirute Damasco na Síria né foram pra Beirute no Líbano e de lá elas tiveram que sair às pressas pra Londres na Inglaterra e sem que a mãe tivesse documentos nem nada e não pudesse levar nada porque elas estavam fugindo né da guerra então essa mãe ela vive na sua própria memória a forma dela estar em casa é acessando as suas lembranças e essas lembranças são muito pesadas pra essa filha receber sozinha então ela compra essa câmera pra servir como uma espécie de mediador ou como um terceiro olhar que vai acompanhando as histórias maternas é um livro assim primeiro eu tenho um elemento identitário aí no meio porque eu vi muito da minha família materna que é libanesa na descrição dessa família síria a minha família materna também é praticamente formada por mulheres assim o nosso núcleo familiar mais próximo tem apenas um homem eu vi muita coisa ali da minha própria família nesse livro e tem uma tristeza porque o livro ele não fala tão diretamente da guerra da Síria mas a guerra tá ali sabe o tempo todo e é impressionante gente é um livro que enquanto eu estava lendo eu acho que por estar me sentindo triste e talvez não notar enquanto eu lia tava me custando sabe mas assim que eu terminei e parei pra pra reler as minhas anotações e tudo mais foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano assim sem dúvida é um livro muito tocante muito comovente sobre os efeitos da diáspora sobre a vida das pessoas assim e tem um humor aqui também sabe é um livro triste mas cara a Di Ma é uma baita autora que consegue dosar muito bem as coisas e traz principalmente nas próprias personagens assim muito desse humor que tá aqui então enfim vou gravar vídeo sobre ele com certeza mas já recomendo que conheçam não sei se vocês já leram literatura síria mas podem começar por aqui bom então estes foram os livros que eu li nos meses de setembro e outubro lembrando que eu trabalho com literatura então de novo é natural que eu leia bastante agora é aquela hora que vocês deixam aí nos comentários o que vocês leram neste mês que passou porque eu adoro ficar sabendo